É da boneca Momo, que incitava adolescentes a atirarem a própria vida. Hugwug é outro que preocupa até mesmo as autoridades. Nos Estados Unidos, no Reino Unido e até na Espanha, o boneco está proibido em várias escolas. Há relatos de crianças repetindo o que o boneco promete, abraçar até sufocar. A gente sabe que hoje em dia não é nada fácil controlar o que os pequenos acessam na internet. Mas dá para pelo menos dificultar. Eu gosto de colocar, por exemplo, que uma criança sozinha andando no mundo digital, no mundo virtual, é como se nós soltássemos essa criança numa avenida. Levem aquela questão da classificação a sério. Aquela classificação não está ali à toa. Eu vou trazer até o final do jornal, eu vou hoje até acho que 8h50 e alguma coisa, e aí eu vou trazer até o final dessa edição, fique ligado, chame todo mundo para frente da televisão, que eu vou trazer o gráfico desse, o que esse boneco já feriu e matou no mundo de crianças. Tem um gráfico feito numa reportagem especial pela nossa equipe lá da Rede Massa. Até o final do jornal, eu vou colocar o gráfico na tela para você ver que é preocupante. Preocupante, teve criança, acho que tentaram esconder aí, mas a reportagem fez, eu vou mostrar. Aqui não fica nada debaixo do pano, não. Mortos e feridos, quando esses bonecos. Alerta para você, mãe e pai. Vamos lá. Policial militar aposentado é baleado durante tentativa de assalto em Guarulhos. Ele foi cercado por três bandidos quando descia do carro. Quem fazia conta de que era perigosíssimo, que é uma coisa, matou já criança e feriu crianças no mundo. Eu tenho a planilha, daqui a pouco a planilha para todo o Brasil. É, o que querem esconder a gente mostra para você. Oito e treze, quatro corpos já resgatados no mundo. Aí, ó, Brasil e mundo, hein? Esse boneco, o Renan descobriu agora. Durante o nosso programa, o filho dele pediu para comprar um boneco desse. O Renan falou, Dudu, graças a Deus vocês exibiram a reportagem, que agora eu não vou comprar esse boneco para o meu filho. Cadê o gráfico? Tem um gráfico aí? Coloca aí, ó. Você vai ver, você vai ver, agora é o trecho que vai mostrar o gráfico, que você vai ver que teve já criança ferida em vários países, teve morte confirmada por conta desse boneco. Você quer entender? Coloca. Dados do Instituto de Mico, identidade especializada no assunto, apontam que até o ano passado, pelo menos 27 crianças e adolescentes morreram no Brasil enquanto tentavam reproduzir os jogos perigosos compartilhados nas redes sociais. Esse mapa mostra que as vítimas estão espalhadas por todo o país. No Paraná, não foi diferente. Há pelo menos uma vítima fatal e outra com sequelas graves. Há um tempo atrás nós tivemos a questão da baleia, algumas pessoas vão se lembrar que as crianças começaram ali, através desse vídeo que tinha uma questão de jogo, algumas crianças se cortaram, se mutilaram, tivemos até casos de suicídio. Então não é brincadeira, a criança não sabe lidar com isso e infelizmente tem pessoas que agem de uma festa. Estou surpresa um pouco. É preocupante. Joguinho só sem internet também. O psicológico dá uma bala, né? Uma criança, né? Se os adultos ficaram assim, imagina o trauma de uma criança exposta ao boneco que abraça até matar. Segundo este psicólogo, o resultado pode ser de transtornos como ansiedade, estresse e até pensamentos obsessivos. Lógico que isso vai poder gerar algum tipo de dano, porque não foi feito para essa faixa etária. Então é esse o cuidado. Além da supervisão, algumas medidas práticas podem ser tomadas. É optar a troca do YouTube convencional para o YouTube Kids. É um aplicativo bem parecido, só que com conteúdo focado apenas nas crianças. A gente também tem a Netflix, que tem o perfil infantil. E também hoje com os smartphones disponíveis no mercado, a gente tem a tecnologia de controle parental. Com alguns toques, alguns cliques, os pais conseguem restringir os conteúdos explícitos. A internet para as crianças é como uma praça pública. Elas estão livres para explorar, mas expostas aos riscos, se não estiverem sendo vigiadas. Por isso, para evitar qualquer tipo de problema, a solução mesmo é a atenção redobrada dos pais. É importante que os pais saibam o que é que o filho está fazendo, o que é que o filho está jogando.